Bom, nosso bom dia aí para todos que estão nos ouvindo. Para quem conhece, eu sou Viviana Borges, presidente da AESABESP, Associação dos Engenheiros da Sabesp. Começamos mais um encontro AESABESP ontem. Nossos encontros abordam temas do saneamento, do meio ambiente, de inovação, conectando aí o setor de saneamento, os seus profissionais e toda a sociedade. É uma das iniciativas da AESABESP dando continuidade às suas atividades nesse período. Como as preparações aí para o nosso 31º Encontro Técnico e Fenasan 2020, que agora tem nova data de 15 a 17 de dezembro desse ano. Toda a gestão da AESABESP acompanha aí a situação nacional e mundial. e seguindo as orientações das autoridades e dos órgãos competentes de saúde. Estamos aí confiantes na melhoria do cenário e trabalhando, como sempre, intensamente para promover o desenvolvimento do setor de saneamento ambiental no Brasil. Este evento de hoje é um dos encontros Engenharia em Pauta, com a presença do engenheiro, nosso convidado, engenheiro civil e doutor em Engenharia em Produção, Engenharia de Produção, Emanuel Ferreira Gonçalves, que é candidato à presidência do CREA de São Paulo. Quero informar que esse webinar está sendo gravado e que o vídeo ficará disponível no site da AESABESP, www.aesabesp.org.br Para quem quiser assistir de novo ou mesmo compartilhar o vídeo. Se você está nos assistindo, pode fazer perguntas pelo chat. O chat se encontra aqui embaixo no nosso, no aplicativo. E depois da apresentação aqui do nosso convidado, a gente se volta para as questões e para responder as questões. Caro José Manuel, muito obrigada por estar aqui conosco e nos dar a oportunidade de conhecer suas propostas como candidato à presidência do CREA de São Paulo. Viviana, antes de mais nada, eu já quero te agradecer a você, Viviana, a sua diretoria, a Associação de Engenharia do Sabesp, e começar pegando forte e firme no ponto. Será que temos 30 minutos, não é isso? Então, vamos lá. O Brasil vive uma crise de confusão de papéis. Papéis institucionais com furtos. Nós temos que definir aqui, primeira posição, o que é Estado e o que é governo. Quando eu penso em saneamento público, quando eu penso em meio ambiente, quando eu penso na sustentabilidade, eu tenho que pensar em Estado. e não em governo. Número um, premissa básica. Número um. Número dois. Nessa confusão de papéis, o nosso Tribunal de Ética de São Paulo e o Tribunal Federal continuam na posição confortável, enlouquecidamente confortável, de ficar assistindo o que acontece. Então, o que o nosso CREA, o CREA que a gente quer, e para isso nós somos candidatos à presidência, vamos ganhar eleição, vamos tomar porção de mecanismos aí que se utilizam de armas não, digamos assim, republicanas. O que nós queremos é que o CREA bote a chuteira e venha para o campo jogar a favor do saneamento público nesse país. Nós temos um marco regulatório sendo discutido. Há um risco da privatização da Sabesp. Não é favor nenhum reconhecer a importância do celeiro de profissionais que a Sabesp amealhou ao longo do tempo. Nós, em São Paulo, não tivemos um prejuízo ainda maior naquela crise da falta de chuva se não fosse a Sabesp sair da caixinha e pensar de forma diferente e encontrar soluções. Esse é o nosso papel. A engenharia serve para isso. A engenharia serve para discutir, para ter papo, para debater, mas ela é principalmente importante para resolver o problema. Sabesp veio resolver o problema. Havia um risco. Uma calamidade. Imagina a seca numa região como a Lácio. Então, é inadmissível que se fale em privatizar a Sabesp. Como é inadmissível que se fale em privatizar uma porção de empresas públicas que tem, ou o metrô de São Paulo, que tem um compromisso com o interesse público, com o interesse político. Então, em primeiro lugar, o nosso creio, o creio que a gente quer, o creio que nós estamos organizando, é um creio independente. É um creio que vai dizer, sem medo de doer para quem tiver que doer. Aqui não. Privatização aqui não. Nós queremos universalizar o atendimento das questões sanitárias do país. Nós não queremos água para alguns. Água tratada. Não queremos esgoto para outros. Não queremos tratamento de esgoto meia boca. Nós queremos trabalho sério, com metas sérias. Vocês são do ramo. Desculpe. Peraí, peraí. Vocês são do ramo. Vocês sabem. É só não perturbar a parte pensante da nação brasileira que a gente tem soluções. E, quando chamam o engenheiro, as soluções são racionais, são lógicas, são planejadas, são estruturadas. Eu não preciso pegar esse tempo, que não é grande aqui entre nós, e fazer um diagnóstico do problema sanitário, do problema de esgoto, do problema de água, etc. Nós temos metas a cumprir. Estamos atrasadíssimos nessas metas. porque, qual é o argumento de sempre? Falta recurso. Mas falta recurso aonde? É preciso definir prioridades. E é preciso, como eu disse, lá no comecinho da nossa fala, definir papéis. É função do Estado, não só porque está na lei brasileira, na lei das leis brasileiras, na Constituição, é função do Estado resolver problemas que, especialmente numa época como nós vivemos, em pandemia, são necessários, porque, afinal de contas, você imagina, nesse momento, se nós ainda não tivéssemos, eu posso falar, por exemplo, da Baixada do Santíssimo, de onde eu falo nesse momento, e presidi a Associação de Gêneros de Guarujá, e fui vice-presidente da Federação, lá atrás, eu estou com 64 anos de idade, mas eu quero saudar os jovens da engenharia que estão nos acompanhando, que vocês são a renovação e vocês são a esperança. E é para vocês que nós estamos aqui trabalhando com essa candidatura. É para vocês, olhando para vocês, para o futuro. Eu dizia, se não fosse a Sabesp fazer o caça-esgoto na Baixada Santíssima e no litoral de São Paulo, nós teríamos um problema sanitário terrível de bauneabilidade das praias, né, São Paulo, com repercussões gravíssimas na saúde das pessoas. Eu vi, acompanhei de perto e vi o esforço da Sabesp em refazer o emissário submarino de Guarujá. Estava estourado a 500 metros da praia, um tubo de 4,5 km de extensão. Eu vi o que se fez em Santos, eu vi o que se fez no litoral. Então, força total para vocês. Só que o que precisa é o CREA sair de uma posição covarde, uma posição de simples espectador, de ficar jogando com interesses de governo e dizer, olha, aqui não. Não mexam com a engenharia do Brasil. Não mexam com a engenharia de São Paulo. Nós não vamos admitir privatização que anule a capacidade dos companheiros da Sabesp que agirem em benefício do interesse público, do interesse coletivo. Falta dinheiro? Vamos, então, pensar fora da caixinha. É o que eu tenho dito lá no sistema. Quer ver uma coisa? Eu defendo a não obrigatoriedade de se cobre a anuidade do engenheiro. Tem gente que grita, fala, mas esse cara ficou louco, enlouquecido, vai quebrar o sistema. Não vai quebrar o sistema. O sistema tem condições de se sustentar financeiramente, de forma grandiosa. É preciso pensar de maneira diferente. O que não tem cabimento é o engenheiro ter que pagar a anuidade e não receber nada em troca. Porque o que nós temos é um sistema sorvedor. E ainda por cima, a gravidade da história, Viviana e companheiros da Associação de Engenheiros e companheiros que estão nos ouvindo. Há, hoje, um desvio do dinheiro público porque o CREA, o sistema com fé, cresce, é de área pública, porque somos uma autarquia pública. Se desvia, neste momento, o dinheiro público para contas particulares, cometendo um crime absurdo. Porque criaram lá um instituto, depois eu explico um pouco melhor, para prestar um serviço para associações que estão sendo pressionadas neste momento a tentar manter esse grupelho que está aí dentro do poder para fazer continuar esses desvios de recursos públicos. Então, para prestar um serviço a essa entidade de orientação jurídica e orientação de contabilidade, criaram um mecanismo que desvia dinheiro bom, dinheiro público, para as contas particulares com obrigação do sistema oferecer informações, prestar esclarecimentos e tudo mais às associações. Mas isso está na bagunça. Nós estamos de perna para o ar. O país está, de certa forma, interna para o ar. Nós não podemos ter ninguém na presença do CREA fazendo jogo pessoal, fazendo jogo de grupo, atendendo esse ou aquele secretário para ser bonitinho na fita. Vocês estão me entendendo bem o que eu estou dizendo. Com todo o respeito a qualquer secretário, com todo o respeito a qualquer estateta do poder público que, porventura, vai pressionar o sistema. Nós temos que colocar a chuteira, entrar em campo, dizer para todo mundo aqui não. Vocês não vão privatizar a Sabesp. Só que o CREA fica omisso. Só que o CONFER fica omisso. Está lá no Congresso uma baita discussão do macro regulatório. Coisa seríssima. O Brasil é um país rico de um povo pobre. Nós temos uma desigualdade social gigantesca. E eu ouço muito dizer o seguinte, vamos fazer uma engenharia bacana, vamos lá, vamos lá. Mas para que não é que ter uma engenharia se não é para a redução dessa desigualdade social e que vocês da Sabesp são crates. Vocês já imaginaram o que seria sem a Sabesp? Como é que nós estaríamos na Baixada Santista e Litoral com praias poluídas, com a população na época de pandemia se contaminando? Agora, não porque temos um afastamento social, mas, um, a contribuição difusa dos esgotos que chegam às praias, o que a rede coletora não coleta. e depois você faz um tratamento lá na ponta com a dispersão do poluente alto mar, mas antes você tem que ter o tratamento primário. Esse assunto, eu fui estudar, fui me interessar, a minha área é mais ferrovias, mas nós somos engenheiros e colegas. Eu fui estudar esse assunto, fui à COP, à Universidade Federal do Rio, fazer um mestrado de dispersão do poluente no mar na engenharia oceânica. Fui, acabei tendo que, infelizmente, concluir esse mestrado, trocando o fluido, troquei da água para o ar e fui estudar a dispersão do poluente no ar. Eu tinha feito os créditos e aí me pediram que morassem no Rio de Janeiro seis meses. Eu adoro, o Rio, mas não dava para largar São Paulo e ficar seis meses lá. Porque vocês sabem que o mestrado acaba sendo meio que um escravo, um escravo dos interesses do orientador que queria que eu rodasse o modelo o tempo inteiro. Eu tive que fazer, mas eu tenho uma paixão enorme pela questão do saneamento. e tenho um compromisso. Por exemplo, vocês têm um pleito. Olha, vamos ter uma Câmara especializada. Vamos aumentar a representação nossa dentro do CREA. Temos lá isso diluído. E alguém vem e diz assim, mas isso não pode, porque a modalidade não permite. Ou então vem a promessa barata, fraca, frágil, de espertalhões que dizem, não, nós vamos resolver e depois vira as costas que isso não dá a menor satisfação. pois saibam, Rosemontes, na nossa decisão. Eu fiquei contente com a sua declaração de defesa do setor de saneamento, aí valorizando os setores profissionais que atuam num setor que é tão importante e tão essencial aí para a vida das pessoas. A gente tem sempre um discurso, uma frase aí, o saneamento é saúde e qualidade de vida para a população. É isso que os profissionais do setor sentem quando estão fazendo as suas obras aí de levar água de boa qualidade para a população e coletando os esgotos. É um orgulho que a gente que atua no setor tem. Então, saneamento é saúde pública que atua preventivamente às doenças. Veja nesse momento de pandemia aí quando todo mundo está se voltando para o essencial, lavar as mãos e os hábitos de higiene básicas, higiene básica são as formas aí de combate à COVID. Os especialistas e a Organização Mundial de Saúde estima que a cada um um dólar gasto em saneamento se evita gastar quatro dólares em leitos hospitalares, remédios, tratamento e no tratamento de doenças. A Essabesp, ela tem 33, mais de 33 anos de atividade e uma das maiores feiras do setor de saneamento do mundo, a Finazan. No ano passado nós tivemos 21 mil pessoas, 1.021 visitantes na edição, na trigésima edição, e cerca de 1.500 associados. Você deve saber aí melhor do que eu, é uma das maiores associações do país e só recentemente teve o seu credenciamento no CREA e a criação de uma câmera técnica de saneamento no CREA. Eu fiquei bem contente em saber que você valoriza o setor e que tenha entre uma das suas propostas a criação dessa câmera técnica. E a gente já teve uma pergunta aqui nesse sentido, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre essas suas propostas. muito bem, eu agradeço, Viviana, eu estava dizendo a vocês o seguinte, quando se pensa fora da caixinha e vocês são, como eu disse já três vezes, vou dizer craques nisso e pensar fora da caixinha, São Paulo tem que agradecer que nós não passamos na seca porque vocês deram um jeito nisso de resolver esse problema, competência, dá-se aberto dos técnicos, e tudo mais. Eu tenho que dizer o seguinte, tem a questão econômica que você falou, a questão humana, humanitária, questão de saúde pública, questão ambiental, se você não trata esgoto, você polui rio, polui raro, perdão, de novo, lago, polui a praia, então, você tem aí redução do turismo, você tem praia poluída, você tem rio poluído, você tem toda, mais uma vez, toda uma série de consequências que saem das questões meramente de ensaiamento, que não tem nada de meramente, porque perpassa todos os segmentos da economia, da saúde, mas nós temos que pensar com vigor, que não dá, é pra continuar ali, no alambrado, olhando o jogo panoramicamente, olha que bonito, jogo pra cá, jogo pra lá, não, essa luta é nossa, nós temos que sair do conforto aparente e vir pro campo, quanto tempo vai durar, quantas normas nós vamos ter que modificar, quanta luta vamos ter que lutar, não importa, o que importa é que vocês do saneamento, na minha concepção, são praticamente uma modalidade à parte, porque vocês perpassam, reúnem profissionais da área de civil, da área de mecânica, quando eu penso lá no povo que vai pro esgoto, lá, que vai pro alto mar, quando eu penso nas diferenças de pressão, tem questão de tratamento do esgoto no mar, com o pensamento na dispersão desse poluente, tem que entender de circulação oceânica, que é outra área interessante, eu tenho que pensar, então vocês têm, agora vai ser difícil, nós estamos mudando a cultura, há uma cultura no Brasil que é uma cultura rodoviarista, eu combato, defendendo a volta das ferrovias de cargas gerais, não só para transportar milho, soja e açúcar, mas para transportar cargas gerais apoiando a indústria, nós queremos transporte de passageiros em cima de trilho e não só transporte de cargas de interesse de alguns concessionários, eu vivo nessa história do transporte na área ferroviária, o que vocês vivem, essa confusão dos papéis do Estado, olha, por que a gente não pensa em trazer recursos de uma maneira onde o Estado não destrua a empresa pública, por que a gente tem que continuar dizendo que o funcionário público é culpado das coisas de ruim que acontecem no país, por que a gente tem que demonizar a política, nós temos que falar bem da política, não me refiro a política partidária, eu faço política no partido, espero que cada um tenha lá o seu partido e a gente fortaleça os respectivos partidos, mas aqui nós estamos falando da política, que envolve o partido da tecnologia nacional, o partido da engenharia brasileira, nós estamos falando de interesses que superam a casinha pequena, nós temos que sair da mediocridade, o crédito de São Paulo é composto de gente muito boa, nós temos conselheiros de alta qualidade, nós temos profissionais de alta competência, espetores que querem dar conta do mercado, mas nós temos um grupo que se apoderou do sistema que utiliza aquilo em causa própria, e benefício, vocês estão me ouvindo bem, em benefício próprio, isso é de uma mediocridade, isso é de um crime, é de uma lesa pátria, é um crime que se comete contra o país, São Paulo tem um peso, o crédito de São Paulo tem um peso no contexto dos tribunais de ética do Brasil, nós não podemos continuar aprisionados a pequeninos, como eu sempre faço uma figura de linguagem, para que vocês me entendam, o engenheiro está de baixo astral, porque ficou aceitando ao longo do tempo a migalha que caía da mesa, do festim dessa gente, nós não queremos migalha, nós não queremos migalha, vocês não querem migalha, vocês querem respeito, o saneamento merece respeito, porque é também uma questão de sobrevivência, nós não estamos falando de pouca coisa, estamos falando de vidas humanas, olha essa pandemia, que a pandemia veio para mostrar que o Brasil é pobre, outros dias descobriam que tem gente que não tem carteira de identidade, não tem certidão de nascimento, precisou vir a pandemia para o povo se tocar, que isso é real, esse é o Brasil desigual que nós temos, e na engenharia, nós precisamos ter uma engenharia que apoie os segmentos da engenharia, as instituições da engenharia precisam se juntar e definir bem os seus papéis, reorganizar as suas funções, ter clareza do significado histórico desse momento, nós estamos num momento extremamente importante da vida do país e do mundo, nós estamos falando de uma pandemia que está matando gente todo dia, não adianta brincar com números, o fato é que está matando, não está matando mais, porque ainda bem que em São Paulo, imagina com a quantidade de gente que nós temos, nós temos uma sabéssia, não estou aqui querendo fazer cortesia e ficar dizendo que vocês são maravilhosos, problemas existem, todos os setores têm problemas, agora espera um pouquinho, falar em destruir isso, falar em acabar com isso, como é o metrô, e a engenharia tem coisas importantíssimas feitas na história desse país, vamos sair um pouquinho do saneamento da área de hidrovia, vamos pegar a Embraer, vamos pegar o que os outros engenheiros fizeram lá na Embrapa, vamos pegar o que se faz no INPE, nós temos soluções, inteligência suficiente para levantar o astral da categoria, a categoria está debaixo do astral, e olha o desafio que eu tenho, Guilherme, convidar o nosso caríssimo engenheiro, nossa caríssima engenheira, eu saúdo a mulher engenheira da sua pessoa para votar heroicamente no dia 15 de julho, mês que vem, um pouquinho mais de um mês, correndo o risco de se contaminar, de ter uma doença grave e morrer, inclusive, porque o sistema não enxergou que existe pandemia e não quer voto pela internet, vocês conseguem entender uma coisa dessa? Esse rapaz, que eu chamo de Bob Sobrinho, está ali dizendo que ele é moderno e defende o voto no papel e o voto presencial, o voto antiquado, porque querem uma eleição de pouco comparecimento, porque querem uma eleição de poucos, para manter o sisteminha na mão dessa gente. Então, nós temos, vocês têm que quebrar isso, nós somos parceiros, nós temos que quebrar essa bolha de resistência que nos aprisiona e vocês precisam quebrar e querem por creio de São Paulo. Nós vamos estar lá e vigorosamente ao lado de vocês. A ISABESP tem um dos postos de votação, as pessoas tiveram oportunidade de escolher um dos postos de votação. A ISABESP defende a universalização do saneamento e uma questão importante que você comenta é a questão de capacitação. A gente precisa, para a universalização a gente precisa de valorizar o setor e a gente precisa fomentar a educação e a discussão técnica auxiliar, por isso a criação da câmera técnica é algo que a gente enxerga como muito importante. A gente precisa instruir novos e os novos técnicos, capacitar os novos, os engenheiros que estão aí chegando no setor e não só os engenheiros, é multidisciplinar, é um setor multidisciplinar, a associação dos engenheiros da ISABESP ela aceita, inclusive a gente recebe, temos associados que não são engenheiros, temos químicos, temos biólogos, atuam aí no setor de saneamento e acho que tem que juntar esforços e realmente a gente vê uma questão que é uma briga entre o público e o privado e a gente acredita que não é isso, que se juntar todo mundo é insuficiente, então tem que juntar todo mundo, tem que estar no mesmo barco, não pode ficar brigando pelo mesmo espaço e a gente tem muita coisa e muito problema para solucionar e a gente precisa criar essa câmera para discutir junto, para evoluir, para trazer outros frutos e conversar com outros setores. e antes que alguém diga, antes que alguém diga, Vidiana, isso não é possível, vamos romper essa dificuldade, vamos mudar o regramento, porque eles fazem de tudo, fizeram para essa eleição a possibilidade desse moço que é candidato que quer ir para um terceiro mandato, ser candidato sem que houvesse condição jurídica para isso. Pegaram o regramento, olha só que gente doida, pegaram o regramento que quem cumpriu dois terços do mandato, de conselheiro recebe uma menção honrosa por relevantes serviços prestados à nação. Foram pegar isso para tentar justificar que então o primeiro mandato que substituiu o engenheiro eleito que é o doutor Turimori, que é uma pessoa corretíssima, colocaram ali para um mandato de um ano, um ano e meio, e eles fazem uma conta que pegam três do primeiro mandato, três do suposto segundo mandato que não vai acontecer porque vai perder no voto, se depender da gente, dos companheiros do Estado inteiro, soma com um e meio e dá seis. Está reprovado na matemática o nosso colega que fez essa conta porque é impressionante, três mais três mais um e meio dá seis. Então, nós temos que parar de brincar, nós temos que falar de coisa certa. O profissional quer ser tratado com respeito. Então, eu estou dizendo a vocês o seguinte, não me importam as dificuldades que nós teremos pela frente para encontrar um regramento que juridicamente atenda ao interesse efetivo no setor de vocês. Eu preciso mais de vocês do que vocês precisam de nós. Nós precisamos de vocês lá. Vocês são engenharia pulsante, vocês são um dos segmentos da engenharia que borbulha, está efervescente com criação de coisas novas. Eu me lembro da discussão de fazer flotação, não fazer flotação, eu fui debater esse assunto, me aproximo muito do setor de vocês. Eu fui bom aluno de McFlu na engenharia, eu adorava McFlu, gosto muito da área de vocês, é que a destino me levou para outra área, mas eu tenho uma proximidade na questão ambiental com vocês, porque a minha ligação com o meio ambiente é forte além da questão da engenharia, como jornalista, inclusive, sempre estive próximo das sessões ambientais, fui cobrir os eventos climáticos mundiais, fui atrás de entender como é que é essa coisa do aquecimento global, como é que funciona tudo isso, então vocês vão ter um parceiro que vai lutar com vocês e não está fazendo favor nenhum, isso aqui fica gravado, isso aqui é compromisso público, eu não aguento mais conversinha furada de gente que não ajuda em coisa nenhuma e aparece para dizer que agora sim, vamos fazer um craia bacana, um fizeram em três anos e mais um ano e meio, um fizeram em quatro anos e meio, e ficam mostrando relatórios absolutamente irresponsáveis, nós queremos uma fiscalização séria, nós queremos que a fiscalização utilize os recursos das imagens e satélites, nós temos a possibilidade de ter autodeclaração para o pai do profissional, não queremos um samba maluco do pessoal visitando aqui, ali, entregando papelzinho, dizer que isso é eficácia na fiscalização, nós queremos que o nosso colega que vai fazer a fiscalização ou o leigo que nos ajuda a fazer a fiscalização, seja tratado com o devido respeito, utilizando a ciência. Agora, temos uma eleição doida pela frente, nós precisamos, do mesmo jeito que vocês vão ter na nossa vitória, que é efetiva, que é efetiva, um parceiro que vai de peito aberto, eu estou aqui falando de peito aberto, eu não fiz aqui uma sequência de números para vocês, ficava dando sopa de letrinha e eu estou falando com o meu coração para vocês, estou me abrindo claramente a vocês, nós queremos que o sistema também de vocês tragam eleitores para votar, porque muita gente vai dizer, pô, mas esse cara não funciona para nada, eu não vou votar nisso aí, está assim de gente que não vê finalidade e com toda razão que o sistema se apequenou, que o sistema se transformou num cabidão burocrático de negócios entre eles, numa fachada criminosa, aparentemente com bons mocinhos, um libertar o sistema dessa gente. Para isso, eu peço não só o voto, porque o candidato pede voto, eu peço a possibilidade de vocês entenderem o porquê que nós somos candidatos, nós não somos candidatos de nós próprios que eu resolvi ser candidato, nós representamos um agrupamento enorme que defende, em primeiro lugar, a democracia, que é o que vocês, sobretudo, precisam, porque no processo democrático, quando a gente diz que não vai privatizar a Sabesp, ninguém resiste a isso, que não há um argumento lógico, não há um argumento lógico que defina que para resolver um problema da falta de recurso e para universalizar o saneamento público, nós vamos precisar privatizar. Nós não temos que entregar a empresa pública de qualidade como vocês, nós temos que trazer o capital privado, sim, mas comportadinho, sabendo o papel deles, e não extrapolando das funções, não achando que chegou bonito e agora vai fazer o que quer, transformando em lucro uma coisa que antes de ser de lucro é de responsabilidade humanitária. Então, vamos deixar claro. Vim aqui abrir o coração, vim pedir a vocês que compreendam essa candidatura, o que o espaço dela está crescendo, o que a gente está conversando cada vez mais com o autodotor, que estão, alguns ainda, sendo pressionados na base da velha política do Toma Lá e Dacá. Olha aqui, se você não fizer isso, a gente corta o dinheiro para a sua associação. Olha aqui, nós vamos dar isso, nós temos uma obrigação, o dinheiro da associação é na boca do caixa, quem lá recolheu o RT e estabeleceu ali um código para a associação, tem que ter a certeza que o dinheiro vai para a associação. A associação tem uma parceria com o CREA, esse dinheiro é da associação e exerce essa função, não tem que ficar mercantilizando isso. Nós não vamos vender a nossa alma ao diabo, vamos deixar claro isso. ou meus amigos que estão no sistema vampirizando o sistema, o tempo de vocês acabou, o tempo de vocês já era, vocês são antigos, não importa a idade, vocês são velhos, ultrapassados, carcomidos, e nós estamos nessa campanha para trazer a motivação, para trazer o jovem, trazer a mulher, para dar um exemplo da Viviana, uma visão, olha, eu não estou aqui para puxar o teu saco e dizer que você é linda, maravilhosa, Viviana, mas pera um pouco, vocês têm uma visão mais humana, vocês têm, porque a mulher tem dupla, tripla, jornada, tem que ser profissional, tem que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar do diabo a quarto, então, vocês têm uma visão mais humana, nós precisamos humanizar o sistema, nós precisamos libertar o sistema dessas amarras idiotas, uma delas é esta, que atinge vocês, que é dizer, poxa, mas nós não podemos fazer uma cama especializada, não pode, por quê? Ah, porque a modalidade não pode, vamos mudar essa história, vamos pensar fora da caixinha, vamos mexer, isso aqui não é demagogia, isso é compromisso, enquanto eu tiver, eu quero um mandato só, vamos deixar claro isso aqui, em três anos, a gente faz uma limpa, e a gente organiza o sistema, e a gente deixa a coisa funcionar, não precisamos ficar renovando o mandato, já libera, três anos está de bom tamanho, é só trabalhar, desde manhã à noite, com a agenda pública, clara, com reuniões públicas, trazendo a categoria para entender o que está acontecendo, e parar com essa coisa, quer ver um negócio que me irrita profundamente, me deixa enlouquecido, é dizer que o sistema creia-confiança não pode olhar para o salário mínimo profissional, e porra, mas que mentira é esta? O sindicato existe, mas precisa ser apoiado na fiscalização disso, nós temos uma porção de colegas que são contratados por funções que são de engenheiro, mas com nomenclatura diferente, com salários abaixo disso, e nós sabemos isso, e essa gente sabe disso, e faz ouvidos e olhos de mercador. Outro dia eles estavam felizes que estão fiscalizando os hospitais de campanha, que espetáculo! Estavam lá, se deslactando, como se isso fosse uma cooperação, isso é uma covardia, o hospital de campanha tem que ser fiscalizado sim, não é impedido de ser construído, mas tem que ter a boa técnica, tem que ter a capacidade de fazer essa verificação, de uma maneira correta, de uma maneira integrativa, como você falou, nós temos que juntar todo mundo no mesmo barco, eu digo no mesmo trem, nós estamos no barco ou no trem, mas nós temos que estar juntos, agora nós somos desiguais, porque é preciso que haja, o CREA fazendo, sabe por quê? Orientação profissional, vamos ter que nos reinventar, a crise veio, essa pandemia veio, e cada profissional vai ter que encontrar um caminho novo, ter mudado as relações políticas, relações econômicas, sempre é uma oportunidade, vai ter que mudar isso aí, nós temos que emprestar sempre de graça, viu? De graça, tem muita gente que tem essa sensação, tem uma pergunta que é assim, quando o CREA deixará de ser um mero cartório para mobilizar a engenharia em prol das questões estratégicas em nosso estado e país? e esse é um sentimento que a gente resume é um sentimento de muitas pessoas, de que o CREA muitas vezes fica apático, que precisa de fomentar aí a infraestrutura, a valorização profissional, além de exigir ou de cobrar, de fazer a sua parte principal aí de fiscalização, precisa fazer mais do que isso, porque o mundo o tempo todo é em transformação, as coisas estão mudando, a AESABESP ela trabalha muito, investe muito em inovações, em novas tecnologias, a gente acredita que é uma forma de a gente otimizar os recursos para a gente com o mesmo recurso chegar mais longe, você falou muito em recurso público, a AESABESP ela não recebe recurso público, se não me engano eu li uma reportagem hoje, ontem, sobre o Tocantins, o Tocantins tem 38 milhões, aí você vai olhar uma parte do governo federal, uma parte do governo estadual, a AESABESP ela não utiliza recursos, ela não recebe esses recursos do governo federal e estadual, fora do Brasil também, na Califórnia é a mesma coisa, é governo federal, é governo estadual investindo aí em grandes obras, a gente AESABESP atua de outra forma, mas existem lugares, existem municípios que são necessários, por isso que eu digo que para a universalização a gente tem que ir pensando aí na população de uma forma geral, a gente precisa unir esforço, a gente precisa discutir, o CREA tem essa, os nossos engenheiros têm a expectativa, os nossos profissionais têm a expectativa de que o CREA seja um comentador atuando aí em parceria junto com diversas entidades, com a nossa entidade, inclusive, o nosso colega Olavo aqui, a AESABESP dispõe a participar da Câmara e ajudar na Câmara, sem dúvida nenhuma, nós estamos pleiteando aí o um credenciamento um CREA com FEA há muitos anos e, se não me engano, somos a segunda maior associação do país, então a gente precisa discutir um pouco, é bom te ouvir, mas, assim, enfaticamente aí tem muita, algumas perguntas e alguns apoios, você tem um colega que é o Paulo Guimarães que também é candidato ao CONFEA, vocês fizeram uma parceria, né? Sim, eu posso até dizer algumas palavras sobre o meu companheiro, meu querido companheiro Paulo Guimarães e também com relação ao Ricardo Anália, que é candidato à administrativa da Mútua. O Paulo foi presidente da Mútua, está licenciado e é um professor como eu e tenho uma alegria muito grande de ter o nosso lado que é o sujeito correto, sujeito correto que também vai nos ajudar muito no CONFEA, que é o que eu disse a você, nós temos que mudar regramentos aqui em São Paulo, regramentos lá em Brasília e também se necessário e quando for necessário temos que estar presentes no Congresso Nacional, que é outra coisa que me aborrece, é ver quanta coisa acontecendo lá, quanta pouca informação é transmitida à categoria. O sistema tem a obrigação de ter excelência na transmissão dessas informações. O que estiver acontecendo passo a passo tem que ser trazido à categoria em todos os seus aspectos e detalhes para que haja essa participação. Alguém perguntou a partir de quando isso vai mudar? A partir do momento e que não é só no dia da eleição, no dia 15, a partir do momento que cada um dos companheiros que estão nos ouvindo tiverem a iniciativa cívica pela cidadania de levantar da cadeira e dizer eu vou junto nessa história, eu vou junto, este jogo é meu, este jogo não pode continuar jogado por gente que se aprisiona e que se encastela no sistema como se ali pudessem fazer uso do sistema em causa própria e de forma impune. Isso não pode continuar acontecendo, porque o que nós vamos explicar para futuras gerações? Dizer que nós somos omissos? Que nós não conseguimos enfrentá-los? Não, nós estamos enfrentando contra tiroteio, contra o que vier, nós estamos de peito aberto, agora precisamos nos conscientizar em resposta então àquele colega ou companheiro que fez a pergunta a partir de quando? É já, é nesse momento que vai mudar, que muda na atitude, muda no comportamento. Vocês têm, olha só o que você disse, Vigana, segunda maior associação do Brasil e uma representatividade pequena dentro do sistema. Associação de engenheiros da Zona Leste de São Paulo, veja só, não tem um conselheiro no crédito, por quê? Problema político, porque é uma associação grande, gigante, como é a Zona Leste de São Paulo, eu quero saudar os colegas da Zona Leste de São Paulo, dizer que isso vai acabar, nós temos que mexer nessa história. Conselheiro tem um papel como se fosse um plenário de uma Câmara dos Deputados ou de um Senado, é a bancada governista, nós temos que ter ali gente que a gente vai fazer vibrar para lutar pela causa e não ficar só homologando, como vaca de presépio, chega na hora um orçamento importantíssimo, se discute em cinco minutos e se resolve de uma maneira absolutamente, na minha opinião, inclusive, irresponsável, porque é preciso analisar as consequências disso, porque política pública a gente faz com orçamento público, então, vocês não podem ficar privados dos recursos públicos, você falou isso há pouco, não vem dinheiro, por que não vem dinheiro? Porque nós não gritamos, eu fui fazer direito depois de que gerença e tirei a minha carteira da ordem para entender o data-venda, quanto mais eu estudo direito, menos eu entendo, mas de qualquer maneira eu tento entender a cabeça do pensamento jurídico, eu vou dizer uma coisa para vocês, ai de alguém que mexa com um advogado, a OAB estrela na hora, ninguém deixa, agora mexe com o engenheiro, mexe com as nossas categorias profissionais e fica tudo bonito, a partir do momento que nós estivermos lá, todos os companheiros com a gente, elas vão administrar com todo mundo junto, podem ter certeza disso, seria uma burrice um tiro no pé imaginar que você vai para lá e depois vai administrar como se fosse um presidentezinho, um presidentezinho de merda, nós não podemos ter isso na cabeça, ali há um sistema presencialista, mas há uma bancada de conselheiros, eu quero saudar esses conselheiros, vocês vão sair do papel meramente decorativo, vocês não são figuras que ficam com o bibelô na prateleira da vovó, o sujeito vai lá e vem com o bibelô, volta. José Manuel, mas nós temos aqui o Olavo Sachs, nosso diretor, já foi presidente da AESA BESP, e lembro que o colega Paulo Guimarães não nos ajudou muito na FENASAN, na época que ele foi presidente da MUTUA, é uma lembrança, uma chamada de atenção para a gente fazer as coisas diferentes. É, porque também, Viviana, isso é verdade, é o seguinte, nós temos que agir e vamos errar e vamos acertar, agora nós temos que ousar, nós precisamos sair desse aprisionamento, o sistema fica aprisionado, o sistema pensa pequeno, em todos os segmentos o sistema acaba pensando pequeno, mas nós temos que sair dessa bolha, e aí nós vamos acertar muitas vezes e vamos errar outras vezes, mas o que não podemos é persistir no erro, é continuar agindo de maneira equivocada, esse sistema que está aí em mãos inadequadas não ajuda para nada, não resolve nenhum assunto da engenharia, não nos ajuda a equacionar problemas gravíssimos do saneamento público do país, então isso tem que mudar, agora, erros que possam ter sido cometidos, falhas, eu ainda não estou aqui justificando quem possa ter errado, quem quer que seja, a gente tem coragem de ser o erro não tem que ser corrigido, e nós poderemos também cometermos, como todos nós seres humanos, mas a instituição precisa ter um norte, nós precisamos ter princípios claros, nós precisamos ter metas claras, como você do saneamento público tem, metas claras, e aí vocês sabem que as metas não cumpridas vão trazendo uma angústia para cada um de vocês, vocês veem que o tempo está passando, se programou para 20 anos, o investimento não vem, o atraso é maior do que os 20 anos, e aí você tem pelo menos essa meta, nós temos que ter metas claras no nosso sistema, nós temos que fazer cursos de graça para orientar os profissionais nessa época pós-pandemia, e sempre tivemos que ter feito isso, nós temos que não exigir dos colegas, porque eles têm uma enorme dificuldade de atender, sabe qual? De acreditar num sistema podre, carcomido, como esse, nós precisamos mostrar que esse sistema vai ser diferente, e vai ser diferente a partir desse instante, eu tenho dito isso em todas as vezes que eu converso com as pessoas, é no momento que a gente conversa que eu faço uma fala, que não é só uma fala racional, matemática, que eu disse a você, eu podia aqui destilar números, pegar o meu doutorado em engenharia de produção, trazer números, trazer informações sobre o meu mestrado, trazer o problema da situação desse instante do saneamento do Brasil, destilar, eu me lembro de gente que gosta de fazer isso, não, não é comigo isso, aqui falo por oração, eu estou farto de ver gente que se põe a serviço de interesses pequenos, eu estou cansado de ver, eu vou dizer outra palavra mais forte, estou cansado de ver essa gente funcionar como o bobo, sabe o João Bobo, que toda a gente era criança tinha o João Bobo, que a criança batia do lado do João, o Bobinho vinha pro lado e eu vou, chega disso, chega disso, nós queremos definir o que é Estado, o que é governo, o senhor governo, eu entendo que o senhor é governo, mas não venha querer cooptar a engenharia saudável do Brasil com os interesses de governo, nós estamos pensando para 20 anos, as metas de vocês são para 20, 30 anos, esta visão que a gente tem que ter de independência do momento presente, com o pé no chão, mas com o olhar no futuro, com perspectiva de futuro, oferecendo aos jovens uma possibilidade de se sentirem representados, porque se os mais antigos e experientes não estão sentindo representados, imagina um jovem que percebe isso aí, que vai explicar para um jovem, vai explicar para um jovem que a nossa eleição é o papel, o papel contadinho na mesa de recepção do voto e depois uma transmissão à distância e não pode ser o voto pela internet, vai explicar para alguém no mundo tecnológico como o nosso, que o nosso sistema achou que isso é bom, isso é evidentemente uma fraude. Na semana que vem a gente vai ter um evento trazendo aí uma inovação que a gente acredita que São Paulo está muito atrasado, que é falar um pouquinho da metodologia BIM, falar um pouco sobre modelagem hidráulica, então é BIM no ciclo de vida do ativo de saneamento. Esse é um assunto que a gente tratou aí numa revista e que me espantou em determinado momento que é outro conselho de classe, eu não recebo a revista do CREA, nem sei se ainda existe a revista do CREA, mas eu recebo revista de outros conselhos e o tema, que é uma coisa tão ligada à engenharia, era tema de outro conselho e achei que faltava isso um pouco mais dentro do CREA. E a gente tem o apoio aí do nosso secretário de infraestrutura e meio ambiente, Marcos Perito, falou que gostaria de incentivar as ações nessa linha, porque é uma tendência mundial, São Paulo sempre aí teve a frente de várias promoções e de temas e nós estamos agora muito aquém do mínimo nesse setor. Então, semana que vem nós vamos discutir um pouquinho mais com essa intenção de fomentar o tema, as discussões para que as áreas, as empresas evoluam um pouquinho, dêem um passo aí para frente. Isso é muito importante. Quando eu fui conselheiro do CREA, como eu te disse, lá no início da minha carreira profissional, eu era conselheiro do Instituto de Engenharia, eu fui o mais jovem conselheiro eleito do Instituto de Engenharia, naquela época tive uma votação muito forte e dali, como eu estava cansando os meus companheiros do Instituto, porque eu defendia o alto, eu vibrava, eu queria aquilo forte, eu não queria o Instituto silencioso, eles me elegeram para que eu fosse conselheiro do CREA, eles se livraram de mim momentaneamente, me encaminhando para o CREA. Eu aceitei o desafio para o CREA naquela época e criei a revista do CREA, essa revista que você está falando, naquela época nós criamos, porque o engenheiro se comunica muito mal, há um problema cultural do engenheiro achar que não pode falar, que não pode se expressar, que não pode fazer política, há uma ideia de cachorro manco e magro, nós temos que acabar com isso, nós somos capazes, nós temos condições de argumentar com técnica e com bom senso e olhar para a política com respeito à política. Olha, o senhor secretário Perido é muito bem-vindo quando vem com uma ideia dessas, mas alto lá, senhor secretário, a sua ajuda para no Estado, para no limite do papel do Estado brasileiro e não no papel que vai além para querer influenciar na eleição de um garoto que eu vou comprar bolinha de gude com o João Bobo, uma bolinha de plástico e brincar. A Grã-Léa não é lugar para brincadeira, temos que parar com essa brincadeirinha, nós temos que administrar. Campanha impossível juridicamente, o gente sabe que não pode. Fizeram, rasgaram a Constituição no Brasil. Mandato, a partir do sexto mês, é mandato, conta como mandato. Eles estão querendo dizer que esse mandato lá contra o Instituto e o Curimura não existiu. Para poder justificar isso, um acerto entre o Créia de São Paulo e o Confia, nós temos que libertar o sistema desses acertos pequenos, provincianos, acertos feitos na calada da noite, nós temos que ter tudo isso de forma clara. Então, alô, seu penito, bem-vindo, mas alto lá com o andor, e o Santo docejo é de barro. Vamos deixar bem claro aqui, aqui não tem negócio, aqui é a engenharia brasileira. O saneamento merece respeito e para isso vai ter um tribunal de ética forte, firme, aguerrido, que não vai entrar em conversinha furada de fazer aceitamentos aí em função de interesses políticos. José Manuel, eu estava, José Manuel, por favor, eu estava comentando a respeito da nossa interesse, as nossas atuações com relação a essa atividade, que é um conhecimento técnico necessário no nosso país e que contamos aí com o apoio do nosso secretário. Eu não queria trazer aqui de forma nenhuma, muito pelo contrário, a gente recebe, agradece o apoio. Isso não é favor, isso é obrigação. Veja, hoje em dia as coisas estão tão tumultuadas que quando alguém cumpre o seu papel institucional, a gente agradece. Isso é obrigação. A tecnologia, os métodos científicos aplicados ao dia a dia, como você falou, são essencialmente em função de qualquer estado. nós temos que prover isso. Então, veja, não venha querer influenciar no resultado da eleição, eu estou de olho nele. Nosso grupo está de olho, porque a brincadeira acabou, estou deixando claro isso. Eu fiz um elogio aqui, é constrangedor porque eu sei que essa festa está dentro do contexto da secretaria, eu entendo isso, respeito todo mundo, agora, estou de olho, não sei, estou de olho, não tem bobinho aqui. cuidado, não façam bobagens que nós vamos judicializar algumas questões, inclusive, para cima de quem quiser colocar a mão em cima do próximo. Deixa a categoria ter criatividade, deixa a engenharia estar forte, firme, para apoiar o saneamento, não vem querer manipular isso, deixar claro. eu já vi fotografias, eu já vi conversinhas, eu já vi tentativas de cooperação, eu já vi tudo isso. Se quiserem deixar o sistema nas mãos desta coisa pequena, é só seguir isso aí. Nós não queremos isso. Nós queremos ir para o campo para lutar por vocês, inclusive, porque nós vamos estar lutando pelo Brasil. O saneamento não é favor nenhum a gente defender, é obrigação nossa. Então, não venham fazer cortesia com o chapéu alheio. Me venham com essa conversa, não é você, Diana. Essa gente que vem, eu não gosto de boca mole, nunca gostei de boca mole, nunca gostei de conversinha, o Viotti me conhece, porque participou de várias reuniões da Assembleia Legislativa, onde eu ia como cidadão participar de debates lá sobre ferrovia. Eles sabem como é que eu ajo. O governador também me conhece há algum tempo. Não venham com conversa furada, boca mole para o nosso lado não tem. Queremos libertar a engenharia deste jogo politiqueiro, pequeno. Nós queremos a engenharia ajudando efetivamente um saneamento forte nesse país. É isso que a gente quer. E se tiver cara feia para a gente, quem fizer cara feia, Viviana, para a gente, vai ter dois trabalhos. Fazer a cara feia e disso fazer a cara feia para a sequência. A gente não está preocupado com cara feia. Vou deixar claro. José Manuel, se você, tanto você quanto o Paulo Guimarães, tiver alguma proposta, alguma mensagem final para passar para a gente, mesmo que seja por escrito, a gente encaminha para os nossos associados. Estamos aí partindo para o final. A proposta eu já falo de... Eu já digo aqui a proposta qual é. A proposta é, companheiros, venham para o campo de batalha. Esta batalha é minha, é nossa, é sua, é de todos nós. é libertar o sistema da pequinência, é libertar o sistema do pensamento pequeno dentro de uma caixinha e fazendo cortesia com o chapéu alheio. Ou se fosse um bom mocinho, vamos acabar com o bom mocismo, vamos agir de acordo com os interesses da sociedade num país desigual. E vocês são um instrumento de redução da desigualdade. Não tem coisa mais visível da engenharia do que a ação da engenharia de saneamento, porque vocês ajudam a resolver o problema da doença. Porque a criança que não tem água, a família que não tem esgoto tratado, que o sujeito pisa no esgoto ali fora, traz para dentro de casa a doença. Vocês ajudam a reduzir isto aí, a igualar oportunidades. Então, contem com a gente essa mensagem. Nós vamos para o pau. Não me venham com conversa furada. Estou aproveitando e falo com você. Não me venham com conversinha furada. Estou deixando alto e bom som. Aqui é gente que está fazendo para valer. Um novo tempo para a engenharia. Aqui não tem conversinha. Mole. E vamos lá, bonitinho, não. Nós vamos, a partir de agora, ter apoio, que eu espero, de muitos de vocês da área do saneamento público. E eu quero dizer que a partir do momento que estivermos lá em Poçado, é trincheira de luta. Câmara especializada. É aumentar a representatividade do setor de vocês. Isto não é favor. Isto é obrigação. Fazer o contrário. Fazer o contrário. Mercantilizar o benefício como se, então, estivéssemos, olha, eu dou isso aqui para você e aí você me dá isso aqui. Isso é coisa lá do espelho do índio. Isso é coisa da Casa Grande, isso é zala. É uma coisa antiga que o senhor de gente dizia o que o escravo ia comer. O que é isso? Nós não podemos ficar nesse aprisionamento. A engenharia é forte, ela é capaz, ela merece respeito e ela vai ter o respeito. E a trincheira do Tribunal de Ética está lá, com a gente, preparada para enfrentar isso. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Eu quero agradecer. Eu quero pedir o voto. Vai ser já, quero pedir o seu voto, que está ouvindo. O seu voto, Guilherme. Você não decidiu ainda, vem com a gente. Vem com a gente, que a sua ideia é parecida com a nossa. Eu quero pedir o voto do secretário-perido. Eu quero pedir o secretário dos companheiros da associação. Quero pedir o voto dos companheiros que estão nos ouvindo. O candidato pede voto. O candidato pede apoio. O que o candidato quer fazer com esse voto, com esse apoio, uma coisa a serviço da causa da engenharia. Tá bom? Essa é a minha mensagem a vocês. Obrigado. Obrigada. Quero agradecer a participação do engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves, candidato à presidência do CREA. E também a quem acompanhou esse binar, muito obrigada pela participação, pelas perguntas, pelas questões feitas aqui. Eu lembro, falo mais uma vez aqui que no nosso site, para quem quiser assistir ou compartilhar novamente ou assistir novamente esse vídeo, vai estar disponível no site. Nosso próximo webinar, a e-Sabesp online, será no dia 15 de junho. foi colocado aqui no chat o link para as inscrições. Também, vocês devem receber por e-mail nas redes sociais. No nosso site, você encontra todas as informações sobre os cursos. Os cursos agora começam a ser de forma online, demos uma evoluída nesse momento de pandemia, muitas coisas online. estamos preparando aí o 31º Encontro Técnico IFENASAN 2020 e também está nas redes sociais e seguem os comunicados semanais que a gente envia para os nossos associados e para todos aqueles que quiserem receber os comunicados, basta se cadastrar no site do www.aessabesp.org.br que a gente encaminha as nossas notícias. Muito obrigada, José Manuel, muito obrigada a todos e um ótimo dia. Eu que agradeço, muito obrigado, um ótimo dia para vocês também. Muito obrigado a todos os companheiros e companheiras. Muito obrigado.